Bem-vindos, amigos, a mais um vídeo do canal Geomilitar BR. Hoje, o RBS-70NG, ele que chegou agora em maior quantidade, o Brasil adquiriu mais 50 peças deste lançador de mísseis interceptador antiaéreo. E essa compra foi mediada com a Saab através do Departamento de Defesa norte-americano. Então, mas isso a gente não tem que procurar entender, sabemos que tem coisas maiores por trás, mas também, neste mesmo documento, mostra que o M113 brasileiro também está autorizado pela Saab para equipar o M113. Todos sabemos que o Brasil possui centenas deste veículo e agora o RBS-70NG está devidamente liberado a equipar esses veículos. Todos sabemos que o governo americano passa certos veículos, certos armamentos, mas tem que ter sérias conversações para poder alocar armamentos nos veículos americanos. E com o M113 não é diferente, mas agora o Brasil tem essa possibilidade, pode fazer. Agora o Brasil já tendo ali a liberação do Departamento de Defesa americano, incluindo a Saab, já testou, já fez o Chorad sobre o M113, como você pode ver até no próprio documento aqui, e utilizando ali o RBS-70NG, que é um sistema que o Brasil já está usando, já está bem familiarizado, e o Brasil entraria ali, se alocar esse sistema mesmo, num dos países operantes do M-Chorad da Saab, sob licença americana e sob plataforma do M113, que é um veículo também americano, que o Brasil possui aqui há centenas. O Brasil também tem outra possibilidade, pode alocar o Igla S também sobre o próprio M113, sobre o Guarani também, sobre qualquer veículo pequeno, incluindo um Jeep, visto que esses mísseis não têm recuo muito forte, e esses mísseis são de curto alcance, chegando a no máximo 5 km de altura e no máximo a 9 km de distância, dependendo da altitude em relação ao nível do mar. Então, o Brasil tem outras oportunidades, também como a Darter, e também podendo ali utilizar o Piranha com o novo Optrônico. Oportunidades não faltam, os sistemas estão todos aqui no Brasil, agora é só esperar se realmente vamos entrar ali no seleto grupo de países a utilizar os Chorads para proteger as infantarias e também a pátria, em modo geral. Sabemos que o Brasil também anda tentando negociar o PANDZIR lá com a Rússia e talvez o sistema S-350, mas por enquanto é tudo especulação. Novamente digo, temos que aguardar cenas dos próximos capítulos, pois não tem nada de claro, as Forças Armadas não divulgam nada, logicamente tudo pode estar correndo em segredo, pois o mundo passa por um período difícil. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, se curtiu deixa o seu like, se inscreva no canal e muito obrigado, valeu! E aí